eu vou ligar meu chevetão aqui e aí pato escolhe o meu herói aí você tá onde mid pode falar qualquer herói que eu vou jogar bem qualquer herói mal zarrar não tenho eu gosto de meige Anivia também não tenho que meige você tem aí sem ser esse champion de mobilidade eu vou pegar para você todos os heróis que eu tenho tá como você vai pingar os heróis para mostrar ali tá ó N não sem mobilidade ou N ou Ziz mas se eu for fazer N tem que fazer protobelt não vou fazer protobelt né não meu meu mid e minhas regras meu mid e minha build vamos ver quem grita mais eu tibers e aí pato e aí pode ser eu nem sabia que o tibers podia gritar não mas não pode é só é só para aí então é aí que tá é só o título é só o título do vídeo né aí sabe o que você pode fazer você pode botar uma setinha num crítico que foi seu mas que na foto vai parecer muito foi o tibers caralho é só ficar um mano por que você ainda não dominou YouTube porque senão o pessoal vai desconfiar né o que vem de baixo não me queima meu amor de Deus qualquer coisa não dá para cantar sabia que a ele é conhecida como o campeão do trabalho o que é o campeão do trabalho que que tem a ver com o cara tá ali no trabalho vai jogar um logo ele joga dinheiro tudo a ver aí fica o easter egg entendeu entendeu eu vou passar um áudio para pegar alguma coisa para comer caralho pato já passou do 89 áudio aí tá na fome quer um contrato em cuba aqui a gente descola por hora no mínimo é o pato você não quer vir para cuba não meu mano não tô suave imagina você vir para cube streamar com dois pc dá um pc pontônio conversar com os bote conversar com os bote imagina você com dois pc extremando a mil 80p 60 fps o antonio do seu lado todo mundo de cadeira gamer pc gamer boné gamer roupa gamer tudo da altíssima qualidade e fazendo vídeo com o antonio e esse já vai preparando o menino para seu futuro neymar dos games mas não né o neymar tá meio no trolhos ultimamente botar outro cara aí o ronaldinho 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 não não manda não rodinha tava empate a amor lá escravo do raquinho e eu não tenho barral pouco não tem barral pato eu tiro e a criação de conteúdo barra tiltagem não os cara fica tentando me tiltar os caras caras que deve matar ele eu peguei o w já caramba de seu blue pato para o meu pai cobre aí que eu invado os negros olha o zilha mas tô saindo eu dizia né uma ene que não saiu de estunda base trol em que é n sai de estunda base é n a n então né os caras do meu chat falam engraçado que o pimp tá falando isso mas tem cadeira de barro é verdade como assim cadeira de bar velho ué você falou que eu vou para cuba e todo mundo fica de cadeira gamer aí os caras falaram aqui no meu chat que sua cadeira cadeira de barro porra a cadeira tá no hoje velho da escola ou da brama ah os caras que falaram aqui no chat eu não tô vendo eu tô vendo o louco melhor é de crítico que eu já vou tomar flash para a mas eu tenho que fazer a dina e eu de futebol esse cara viu pelo amor de deus Vai, Pato Alô, boizão Pior que ele pegou meu blue e tá indo pro blue dele, véi Você não quer ir lá, não? Minha pressão de lane tá meio merda aqui Ah, só tem quatro aqui, só Te crucificaram, hein, mano Ah, só tem quatro, só Crucificaram, Pato Aí, Pato, se liga, como dar um bom roaming Experimenta na velocidade, como ele vai? Já pegou a sua N Tá chegando aqui no top Vai dar o dibre aqui Caralho, vai tiltar os caras, véi Homem level 3 O Javan tá midi te procurando Eu de Javan Mas é só no LOL, véi O resto tá normal Ó o bicho vindo, moleque Pato Não tema, Pato Pirene está chegando para o resgate Você tem passiva? Chega logo, tem não Caralho, véi, quanto tempo dura esse snare Morreu Manda um motivacional aí pra me motivar, então Leoninha Oh my god Pega o dragão, Leona Se pegar Deus Perdeu Quase Perdeu de Leona Você não vai mandar um motivacional pra mim? Pato, você consegue N, a motivação Não, se você chegou até aqui Por que não ir mais longe, Pato? Você é o Pato Papão O cara que faz música de aço Pinto pequeno Você vai subir de ela, Pato Aí tô motivado Matar esse maluco aí? Dá pra ir Mas aí também Pato, esse jogo tá um tanto quanto perigoso Ah, tô te falando isso também Mentira Mentira, tá safe Tá safe Tem ele e Leona E Zeke Não vai falar Zeke Não, e Zeke Precisa falar? Não é qualquer um Precisa falar? Não, isso é só pra pontuar, entendeu? Porém, mais de sete blindado Pito Pio de Pio de frio Matou? Ó o 24 Vai dar uma merda federal essa porra Aí, ó É o Daleste Ué, velho Os caras tem imobilidade Imobilidade Tá, mas tentar não é o suficiente Eu esperava mais Eu confiei a minha vida nela Eu confiei a minha vida nela, Pato Não diga isso, cara Já estou dizendo É um draime Eu pensei É um draime Eu vou e a gente mata Vou tentar ajudar meu time aqui Compensar as cagadas Que eu vou Já avanta em você Eita Saudades de freste, Pato Protobelt? Caralho, velho Olha o Pato Na velocidade Como ele vai com o seu Zeke Já pegou no milho Eu puxou o Zile Na velocidade Vai ultar ele pra torre Não vai ultar Pato, vai ultar Não vai ultar Vai ultar Vai dar o que nele Bate no milho O que nele Bate no milho O que nele Não, meu Aí eu tô Voltou pra torre Eu de Pato Eu não sei o que tá acontecendo Com o meu PC, velho Meu FPS tá dropando muito, velho Dropou duas vezes Aí empato pra Cuba No meio da play O FPS dropa Tá na hora de dois PC aí, empato E é sua vez no milho Vai dar uma pegada Calvei o meu garoto Leva tui, leva tui, leva tui Ó, tem dois top Acabou de morrer dois Não, o Zilean tá vindo aqui, ó Caralho, caralho Ó, ó, o Zilean Ó Você vai trazer ele pra cá? Eu não tenho mais essa ult de trazer, pô Ó a minha ult Não? Desde quando? Nossa, eu de flash Ó, não mata ele quando ele ultar Aí, espera Vale Ó eu subindo no rio Na velocidade Birimente de ele De bobina Espato Vai Pulou Vamos matar esse maluco aqui Nossa, as ordens são São um pedido, pato Ou seu pedido são umas ordens Ah, ele usou skill Tô subindo, pato Peguei, Alux Cisca Cisca Ah, é? Pato, na velocidade Pulou Errou, pulo Eu de pato Eu de pulo Pato, na velocidade Pior que eu nem sei Cês tão pingando pra eu me pegar Mas eu vou pegar Porque eu botei todo mundo Por que você mutou todo mundo? Porque os cara começam a buchitar O Insta-muto Como assim? Quem buchita pato papão, velho? Todo mundo Parece eu no Challenger Mas é, velho Não tem um cara Que não me crucifica No Challenger, pato Por que a gente tem tudo Pra ser melhores amigos? É, a gente tem muito em comum Mini-pacoaque Bato 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 Teve uma ult Você faz a história aí? Que isso? Chegou um Olaf Putaço Ah, na hora que eu entro Os caçais, velho Estão de implicância comigo Eu entro Os cara tem tudo E o Insta-gasta tudo em mim Ah, eu vou morrer, pato Ah, relaxa Você é Leonhard Pô, esse Olaf tá muito forte Quanto tempo é o Snare da Lux? Eu tô de bota de Tenacity, velho É, ao me dar o Snare Eu não faço mais nada Tá ligado? Ai, ai, ai Mata, 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 mata Crucificaram o meu urso Qualquer coisa que eu tomar Eu só vou de base, velho Ai, brilhei Caralho, velho Não consigo usar skill, velho Mano, não é possível, velho Eu não sei o que é que eu tô tomando Eu tô tomando Com oimento Tá falando Olha aí, my bad, velho Mano, eu uso uma Eu chego no E E acaba Minhas skills não saem mais, tá ligado? Não consigo flechar Não consigo usar nada Você sabe o que é isso, né, pato? Excesso de gameplay Excesso de gameplay Cara, você tem que dar uma resetada no seu mindset Não, meu mindset tá suave, velho Mano, você tá jogando bem todos os jogos E o que que tá acontecendo? Super aqueceu a gameplay Mas com mais vira o quê? Vira menos Quando é muito mais Porque na verdade vira mais Mas com mais é mais Mas quando é muito, muito, muito mais Aí começa a dar menos, entendeu? Vou, pela primeira vez hoje Vou parar de jogar bem Pra começar a jogar mal Pra voltar a jogar bem Pra voltar a jogar bem Nossa, isso aqui vai dar uma merda Puxa a mid aqui, ó Meu Deus, o que a Leona tá fazendo? Caralho, acabou tudo Caralho, que pedrada Aí, acabou O Dre me carrega Diaz de luta, diaz de glória Fica os três pontos, né, pato? Ah, gastaram tudo no zack tank também, né Aí até eu Joguei bem, né Barãozada? E sem smite E dois levels atrás do jarro Sabe que ele vai vir reto, né Vai vir reto e direto Caralho Ai, meu Deus, velho Eu não acredito que eu errei isso Mano, pior que eu voltei Ele deu um passo, velho Que eu não entendi nada, velho Pato, isso é um bom sinal O próximo jogo vai dar, tipo, muito bom É, pato Ai, pato, pato Temos um jogo, pato? Vocês têm um jogo Eu não fiz nada Ah, isso Que isso, pato A gente é um time, cara A gente é um time, então Dessa vez vocês me carregaram Eu sou seu dúo, meu mano Eu tô aqui Pra te levantar Quando você cair E não cair todo mundo, entendeu? GG é easy O Draven deu duas machadadas na Kate Na Kate morreu, velho Mas você viu o meu flash shoot ali No Zillian, na Kate e na Lux? Mano, o seu flash shoot foi tão sensacional Que assim como no Dragon Ball Que quando os caras muito poderosos Estão lutando E o Kuririn não consegue nem enxergar O que eles estão fazendo De tão complexos que é os negócios Eu não vi, entendeu? Porque aquela fight ali Era Goku contra Vegeta E era o Kuririn Tentando acompanhar a excelência Da sua gameplay E não conseguindo De tão exímia Que era a sua gameplay Vou mandar um carreguei Pra deixar os caras pulos Ai, dei mais dano Que a Leona Tô cedo Verdade Boa, Pato God Eu vou ali na cozinha, então Demorou, também vou Falou Até vem, rapaziada Pegar algo pra comer